e agora vai vamos jogar é um off bons se liga aí para você que não se inscreveu ainda no canal se inscreve aí e já vai deixando seu like bora carrega logo vamos pegar o baúzinho grátis aqui quem tá jogando a minha esposa tá jogando bom então vamos lá e aqui são minhas armas vamos ver mostrar qual é a tela eu tenho a fatiadora essa é a primeira que vem né eu tenho essa guilhotina que é zoada tem uma ferrão e tem armífera certo vamos equipar com a armífera e espingarda tem a solução melhorada no 2 vamos dar um aqui nela para melhorar mais não vamos por enquanto vamos lá batalhar tá demorando para achar uma sala vamos ver algumas salas aqui tem uns pontos estratégicos muito bom umas alguns lugares que eu comecei a usar outras pessoas também começaram a usar agora hoje bastante gente usa e vamos ver fazenda à noite a fazenda à noite é bom arma mais distante armífera não vai ser muito boa para essa sala não vai ser muito boa para essa sala não a gente já iniciou e o jogo aqui ainda não iniciou e o cara já tomou matando todo mundo tem alguém matando aqui ó então tá aparecendo um e aí ó já vem lá em cima e atirando a ó ó matou já é é com barracuda 5 e algum filho de papai pagou o cartão de crédito Então vamos Aqui ó, 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 cadê ele? Pronto Pô, que espinho Parece que quando eu tô gravando também O negócio ainda fica mais Gravou tudo aqui, ó Tá ficando só ali, escondidinho Ó o Dino, também teve que pagar no cartão de crédito, vai sair Vou pagar no cartão de crédito, não consigo não Ó, a sua ajuda de dinheiro é difícil Deixa eu usar a câmera E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.